Salve galera, beleza? Raul aqui e Meryl, estamos aqui para mais um capítulo de Konex Iles E galera, capítulo de hoje A gente vai dar uma formadinha Em couro grosso, tá? Tipo, a gente tem até um pouco, só que são armaduras Pra 3 pessoas, né? Então aqui tem 88 Tá fazendo muito do normal Mas só 88 do grosso Então vamos tentar pegar mais um pouquinho aí Porque vai ser complicado só com essa Quantidade, né? Aí tem uma faquinha agora Aqui de metal, né? Que ela vai formar muito mais couro do que a outra E eu sei que aqui pra cima Aqueles linces eu acho que eles dão Eu queria também um pá, se eu conseguisse um pá mais um nível Eu conseguia pegar o... Ih, na verdade eu não conseguia não, é só o nível 3 É só aqui que pega mais coleta, né? Então de boa, vamos lá Tentar brigar com esses bichos aí Testar o novo martelão Agora eu sou o Thor, velho Virei o Thor, olha Nossa, esse cachorro aqui tá me bugando Deixa meu cachorro Tem que achar mais cachorro, né? Verdade, né? Pelo menos um pra cada Só que eu tô comendo esse bicho tendo 200 de vida, né? Por enquanto ele vai... Tipo... As primeiras lutas deles vão ser bem difíceis Tadinho Mas a gente protege A gente tá com umas armas boas A gente tá Vamos matando tudo? Olha o Thiago, as coisas que a gente fez aqui, ó Esses daqui dão um coração normal Você tem as hienas? Dá, né? Porque você tava lá com pedra de hiena Acho que tem Ó, pin 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 Olha a diferença com uma arma boa Caraca, é muito mais rápido matar os bichos Só que ainda o linces vai ser forte mesmo assim, né? Ele já é uma categoria um pouco acima dos bichos que a gente enfrenta Vocês dão com... É, lembra de dar uma facadinha pra dar um sangramento se precisar É, um vez o dano vai ser bom Se o dano for ser... É, tipo, a gente conseguir matar de boa Não tem necessidade Olha, ele me doida Eu deixei uma sadadinha pro cara É, esquiva aqui Nossa, aí o bicho É, é Nossa, ele esquivou Ele é forte, tem que sangrar Nossa, puxaram Nossa, que dano Deixa o cachorrinho matar Seu seguidor subiu de nível Aí Deixa eu ver aqui o coro que ele dá Ó, a coro é essa grossa Eu consegui 25 dele Já é uma boa quantidade Agora eu faço esse combinho aqui, galera Eu tomo essa poçãozinha aqui Já rodo uma matadura também Olha como a vida sobe rápido Eu rejei muito... A gente precisa urgente essas armaduras, né? Porque nosso dano tá bom Só que a gente não tanca nada Ó, as porquinhas, as porquinhas Mas achei bem legal Tipo, ó O meu status dá fraturado Quando eu bato com ataque pesado Nossa, mas o bichinho Alguém dá tipo de lacerado Aqui você viu que aparece Uma perninha Então é o bicho que fica lento Eu vou pegar uma carminha É, o porco pega carne, né? Bom Nossa Pega mais perninha aqui Esse cutelo aqui é do... É do bão, né? Então, beleza Mas onde eu quero ir? É mais ou menos... Ah, de onde eu queria É aqui Nossa, o totalmente tem... Nossa, o que que ele... Esse aqui é o boss mesmo? Não sei É, o boss Será que tem o baúzinho dele aqui? Eu acho que esse aí não é o boss Aquele de matar e enfrentar pra coisa Eu acho que ele é tipo Um pouquinho menor Será? Tem que ter três estrelas Você vai conseguir só mirar nele Antes dele me matar? Vocês atravessaram a próxima ponte já? Três estrelas sim Três estrelas sim Atravessa essa ponte aqui, ó Ele não vai conseguir passar pela ponte Tomara que não Carre! Vem, seus loucos Vai matar meu cachorrinho Ele vai comer essa ponte E jogar na gente depois Vem, 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 vem Meu, ele vai conseguir atravessar Você quer ver? Ele está atravessando Ele está atravessando a ponte Corre, mano! Ele só vai atravessar a ponte Eita, Raul Que é isso, velho? Vigia 3-hard Até onde ele vem? Até onde tu corre? Que bom que é lento Dá pra correr de boa Até te matar Acho que ele desistiu Tá nada, tá em mim Agora ele virou, ele virou Caraca, velho Eita, Raul Que todo mundo aqui nos comentários Eita, Raul Bichinho OP, velho Só que só tem aquele lugar Que eu acho que tem mais eslince, né? Vamos lá naquelas oncinhas O que tu acha? Mas lá não vai dar Em 3 dá? Não, não vai dar o couro Ah, mas a pele é diferida Vira normal, será? Vira normal Eu acho que tem que ser Eu acho que eu sei que tem outra Vem aqui, vem aqui, vem aqui A perto do rio ali Tem outro Onde a gente Então, tinha um lugarzinho Mais pra trás ali Que tinha Onde eu briguei com dois No outro vídeo Vamos lá ver se eles estão lá Preciso lembrar onde era também Mas eu acho que eu sei onde é Eu lembro que eu tô vindo pra trás ali Explorando E eu achei eles A gente tá muito confiando É por isso que eu tenho um colchãozinho O bom é que o XP deles também é muito bom É muito bom o XP deles E ali tá ele Achei que com umas câmeras o sangramento Dá pra enfrentar, hein? Hã? Com umas câmeras o sangramento Você é louco Aquela vez eu fiz um vídeo Não tomou nem o hit dele Sim, mas tu tinha O padrão das armaduras, né? Agora A gente vai atrás Tá, mas você não tomou nem o hit Pra que o padrão das armaduras? A gente vai atrás Primeiro da armadura Só que antes tinha aquela esquiva Mais roubadinha, né? Olha o link Você não vai Onde, 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 onde? Aqui, ó Então vai ter que passar aí Toda hora eu penso que esse logo aí é um Vixe, é meu bicho Eu vou na facada E vocês vêm atrás do coisa Pode ser? Ué, você vai enfrentar o que? O lince Aqui tem lince? Ah, não, eu vou ir Ah, tá Só uma martelada aí Só pra ele ficar De boa Vai botar o direito, Gabi Que ele Vai rodando Ah, não, amor Pra dar sangramento dele Rapidinho Não tem necessidade Só o clique direito, tá, galera? Pra quem não sabe Só ataque pesado Dá debuff Pelo jeito Pelo jeito A espada do Thiago Deixa o bicho lento Que aparece, tipo, uma perninha Vocês viram que, tipo, tem uma perninha Que eu acho que deve ser dilacerada E eu dou o status fraturado Aqui, ó Porque eu não tenho não só Agora é lince Esse é lince Eu não sei o que é faturado Mas ele dá Ó, ele tá indo Batendo outro bicho Aproveita e mata os dois Nossa, acaba de tomar um Drill Ó, tá vendo? Olha o tanto status negativo Que ele tá Porque a gente tem armas diferentes Então esse é bem legal Tipo, quem for jogar Use em armas diferentes Que ele vai ter bem mais status Só a faquinha aqui É bom todo mundo usar Porque os status acumulam Será que tem mais lince por aqui? Acho que não, né? Aqui tem uma hielinha chata Nossa, olha o dano que isso aqui dá, velho Só que vai toda a minha estamina Não dá nem pra completar o combo Tanta estamina que pede essa arma aqui Esse martelo? Aham Eu não consigo terminar o combo Tipo, antes de ele pular Acabou a estamina Eu vou ter que pôr um pouquinho mais de coragem Pra conseguir combar o O ataque inteiro desse carinha aqui Mas o dano é bom Será que o Thiago é só lente dela mesmo? Que dá? Tipo, deixa o bicho lento Esse aqui é boss, é boss, é boss Tira esse bicho daqui E vai matar Matou Nossa, olha o dano disso Morri Deu nem tempo De colocar um saco de mim Nossa Me esperem aí É, mas seu lobinho vai morrer Já foi Já foi Que pena, hein, galera Tá, vamos voltar pra base lá E ver o que a gente consegue de couro Beleza, galera Vamos colocar aqui dentro Esse aqui faz o que? É, ele fez também o couro normal Esse aqui também é normal? Também é Então só tem o 157 mesmo aqui, ó Tá batendo o número E ele sempre faz Ele vai fazer primeiro aqui o O stack Deixa eu até tirar o Se eu trocar a ordem de fabricação O que acontece? Ele vai indo obedecer? Ó, ele deixa sempre o reforçado Por último Esse não é legal pra gente É porque é o mais demorado Sim A coisa que eu gosto do couro É que mesmo você tá Sobrecarregado Ele só anda assim Tipo, o seu personagem Nunca para de andar Sim Não crava, né? Não crava Eita, tô com couro todo na mão Tirei tudo, velho É pra ter tirado esse daqui Então, beleza Eu vou deixar fazendo Depois a gente vê aqui O que a gente consegue fazer Com esse couro aqui Que vai Pra fitar aqui, né? Já vai vendo o que precisa Pra bancada de armadura, Raul Ah, verdade Tem a bancada de armadura A gente não tem, né? Ih, a gente não tem Pode ter algum item Que a gente não tem agora, né? Armadura Deixa isso aqui Libera, né? É isso mesmo Tá, vamos ver aqui Bancada de armaduras Bancada 200 pedras 100 madeiras E 25 Barbantes Tá, então Eu vou fazer o seguinte Vou dar uma aliviada No peso aqui Porque tem muita coisa Que eu não vou usar Isso aqui Eu não sei se eu vou usar Um card de ferro Vou botar aqui também Beleza Então, eu vou formar Os itens aqui, né? São itens básicos E eu já volto aí Craftando a bancada, né? Pra não estender muito O vídeo também Beleza, galera O espaço lá de baixo Já acabou Então, eu quero Botar Acho que eu vou botar Aqui perto da escada Não tão perto, né? Vou botar aqui, ó Parece que tá reta, né? Acho que tá Tá melhor coisa Mas tá bom Mas dá pra tirar agora, né? Então, qualquer coisa Dá pra tirar aqui É difícil saber Se tá retinha as coisas, né? E ela também Tá dentro da parede Ah, vou pegar a linha Do... Do chão aqui, ó Acho que agora vai Tá reta, né? Porque eu peguei a linha Do chão, é Ficou boa Então, beleza Vamos ver o que a gente tem aqui, ó Nossa, tem bastante coisa O que é isso? Enchimento Oh, enchimento Essas coisinhas Mudaram o desenho Que legal Ó, essa aqui é bonita, hein? É o mundo guardião Escravocata Só que parece de berrante Eita Ó, dá pra fazer o capacete pesado Tem bastante coisinha aqui Que dá pra fazer legal Mas pra fazer o enchimento pesado Precisa de couro reforçado Essa aqui, né? Precisa de enchimento pesado Eu vou precisar de um enchimento pesado Pra cada um Só que a gente não tem pelo, né? Tem Pelo? Pode achar o pelo Tem bastante pelo? Ah, dos cachorrinhos Você vai matando Vai pegando pelo Ah, eles dão pelo? Não sabia que eles dão pelo, não Dão pelo Tá, então tem que fazer o enchimento pesado É esse daqui Nossa, é 40 couro Por enchimento Meu Deus do céu É muita coisa Caramba, qual que é a medalha mesmo? Essa aqui, ó Então cada peça vai uma? É cada peça vai um Então São Nossa Vai bastante É 200 couro reforçado Por armadura completa É, galera Então vamos esperar um pouquinho aqui Que Não vai dar pra fazer essa, na verdade A gente só tem 150 Mesmo se terminasse tudo A gente não conseguia fechar esse set E fazer uma média Pra fechar pra nós três Vai ter que ser 600 couro pesado Não vai rolar Uma média Já que vai ser tanta coisa, galera Eu vou parar a produção dele Provavelmente a gente vai ter que começar a fazer A produção de couro normal, né Vou puxar ele pra cá Que não vai rolar aquele Não vai rolar mesmo Tem bastante couro aí, viu Tá, vamos escolher outra armadura lá O que já tá fazendo? Não tá Galera, parece que a Bia achou uma tal de armadura Quitaniana, é isso? Isso Pode usar? Então, aqui, sim Pode fazer A gente vai fazer um set, né Depois a skin off faz Delice também Porque é bastante recurso E por enquanto Acho que não dá pra fazer três armaduras Mas já vamos fazer uma aqui Só pra ver como é Olha, é bonita Deixa eu ver essa botinha aqui Deixa eu ver essa botinha Ah Acho que o Bia é um cowboy, velho Olha esse aqui Ele é meio que de fogo, né Armadura É o Capitão Quitaniano Interessante Olha, pega aí Pega aí, pega aí O que tá fazendo? Olha o braço Quero ver a completa Põe peça por peça Conforme eu tô fazendo aqui Parece bonita mesmo Já foi toda? Nossa, é tipo Parece aqueles samurais, né De... É Bacana, hein Bacana Ó, o Elm Opa Quero ver a feminina A feminina sempre é diferente Sim Olha que dólar Caraca, galera Tem foto pro enchimento Porque eu quero fazer a feminina também Eu venho aqui Pera aí Ahn Bota a calça, amor Calma, mano Tá pronta ainda Médio Ah, já vou fazer mais cinco Nossa, mas ela pesou Deixa eu ter que jogar Minha armadura antiga fora Tá bonitão, hein Olha que legal Só que eu vou ter que pôr mais peso Eu não consigo andar com esse negócio Imagina eu que não põe nada de peso Caraca Olha, eu não consigo andar Só com essa armadura aqui já Olha, eu posso jogar tudo fora Eu não consigo Caraca, galera Ela é bonita Bonita mesmo Essas DLC do Conan Esteticamente falando, olha Acho que eu vou ter que resetar Porque meus status Eu botei muito sobrevivência Só que ainda vai ter que botar mais um negócio aqui Eu vou gastar muito tempo Com pouco peso, entre outras coisas Aí eu fiz isso na mentalidade Ó, agora já consigo andar Põe um pouquinho de peso Só pra farmar Eu vou ter que no mínimo guardar essa armadura Mas essa galinha Esse aqui foi o capítulo aí Da gente conseguir Nossa armadura nova Muito top, hein Então se curtiu aí Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi Que também ela tem vídeo E é isso aí Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau